Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é suicídio. O suicídio é considerado hoje uma questão de saúde pública. Estima-se que 800 mil pessoas morram por morte voluntária anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. O suicídio está entre as maiores causas de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. E, paradoxalmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 28 países possuem a estratégia nacional de combate à morte voluntária. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o professor Ives Passos, que é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e o Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS. E, Ives, eu gostaria de começar caracterizando o tamanho do problema. São 800 mil mortes anualmente causadas pelo suicídio. Se a gente for ver algumas populações, como, por exemplo, população de adolescentes e jovens, essas taxas de suicídio estão aumentando. Então, é a segunda causa de morte entre os 15 e 29 anos. E se a gente pegar a população de mulheres jovens, se a gente pegar ali entre 14 e 19 anos, as mulheres é a principal causa de morte nessa parte etária. Isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Então, em boa parte dos países, essas taxas vêm aumentando. Então, só para a gente ter uma perspectiva, nos Estados Unidos, entre 2000 e 2014, a gente teve um aumento de cerca de 25% nas taxas de suicídio. No Brasil, a gente tem um aumento nos últimos 25 anos de cerca de 30% das taxas de suicídio. Se a gente faz um panorama mais no nosso país, a gente tem uma taxa de suicídio de mais ou menos 6 por 100 mil habitantes. E se a gente pegar a nossa região, a região sul, é a região com maior taxa de suicídio no país. Então, é uma taxa que se aproxima de mais ou menos 9 por 100 mil habitantes. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de suicídio do país. Cerca de 10, 11 ou 100 mil habitantes. E esse aumento tem a ver com um aumento real? Ou seria um aumento da notificação de suicídios? Quando a gente pega esse dado em países onde, tradicionalmente, a notificação do problema é bem executada, como os Estados Unidos, a gente vê que, de fato, ali provavelmente é um dado real. No nosso país, de fato, a gente tem um problema de subnotificação de alguns desfechos graves, como, por exemplo, o suicídio. Então, talvez tenha um viés relacionado a uma melhor notificação nos últimos anos, digamos assim. Se a gente olha os diferentes países, tem alguma coisa que sai do padrão? Tu pode dizer que tem algum país que é muito diferente, tanto para o lado ruim como para o lado bom? Sim. Tem um país que é o líder de suicídio, os países líderes ali é Groenlândia, Lituânia e Coreia do Sul. Então, tem alguns estudos que mostram que parece que a diminuição da exposição à luz poderia aumentar, eventualmente, essa taxa de suicídio. Então, a Groenlândia, nesse ranking aí, ela é o primeiro lugar, digamos assim, tem umas taxas de suicídio de mais de 70 por 100 mil habitantes. A Coreia parece ser diferente, porque a Coreia está mais baixa ali. A Coreia parece ser diferente. É importante a gente notar assim, o suicídio é um fenômeno complexo. Então, na verdade, existem vários fatores associados ao suicídio. Eu estava falando dessa questão da exposição à luz, mas existem diversos outros fatores, alguns que a gente sabe, outros que a gente ainda não sabe. Mas é um fenômeno com alterações em múltiplos níveis biológicos, ou seja, desde a parte genética até o ponto de vista populacional. Provavelmente social, de sociedade, a situação que você está vivendo aquela... A sociedade está vivendo se teve alguma crise social. A cultura oriental é uma cultura que envolva muito da população, e esse tipo de cultura muito rígida talvez contribua em algum aspecto para essas taxas de suicídio também. Tem alguns países que vêm diminuindo as taxas de suicídio, talvez mais por uma eficácia do país em lidar com o problema. Então, existem iniciativas interessantes. Agora me veio à mente de uma cidade, na Hungria, eles fizeram um estudo até lá, eles ensinaram os médicos da atenção primária a identificar e conduzir pacientes com ideação suicida. E nessa cidade teve uma redução de mais de 50% da incidência de tentativas de suicídio. Você disse que a maior causa de morte das mulheres entre 15 e 19 anos é suicídio. Mas eu li que o percentual de homens que se matam é o dobro de mulheres. Sim. No entanto, as mulheres tentam muito mais o suicídio do que os homens. É um dado verídico isso? Sim, isso. Isso é verdade. Na verdade, até isso é um dado mundial. Os homens têm a taxa de suicídio de 15 por 100 mil habitantes. Nas mulheres, é de 8 por 100 mil habitantes. Então, os homens se matam mais. Porque o método que o homem utiliza, geralmente é um método mais letal. Ele vai tentar muitas vezes ou com arma de fogo, ou vai tentar muitas vezes com enforcamento. As mulheres, em geral, quando tentam suicídio, elas tentam com medicações. Tem uma letalidade bem menor. Para várias pessoas que conseguem se suicidar, imagino que existam várias que tentam. Assim, mundialmente, então, estima-se ali que 2% das pessoas tentam suicídio. Entre 2% e 3%. Se você pegar populações específicas, vamos pegar, por exemplo, os pacientes que têm transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é um dos transtornos da psiquiatria que está mais associado ao suicídio. Nessa população específica, quase, alguns estudos mostram de populações, entre 30% e 50% dos bipolares acabam tentando suicídio em algum momento na vida deles. Existe um perfil de uma pessoa suicida? A gente consegue caracterizar? Se várias pessoas sofrerem um trauma, um grande trauma na vida, nem todas vão tentar suicídio. Hoje, então, na literatura, está claro que existe uma espécie de assinatura. Ou seja, um conjunto de fatores de risco, não só do ponto de vista genético, ou molecular, mas também do ponto de vista social, que a gente está falando, e ambiental. Ou seja, um conjunto de fatores de risco que caracteriza, que faz com que a gente consiga identificar quem é mais suscetível a tentar suicídio. Então, de fato, existe uma série de fatores disso. E hoje, um ângulo muito interessante é tu utilizar técnicas preditivas, essas análises multivariadas, essas técnicas de machine learning, para tentar prever quem é aquela pessoa mais suscetível a tentar suicídio no futuro. E quais são os resultados disso? Então, tem uma série de estudos, né? Eu, particularmente, quando fiz meu pós-doutorado lá em Houston, eu trabalhava com essas técnicas, e o machine learning chegou a fazer um estudo desse em pacientes, pacientes bipolares, pacientes com depressão. A gente criou um modelo, então, teve uma acurácia de 70% na identificação de quem ia ou não tentar suicídio. É uma acurácia boa. Para a gente atingir, muitas vezes, a prática clínica com esses tipos de modelo, para a gente conseguir executar na prática, a gente precisa de uma acurácia um pouco maior, assim, de 80%. Então, tem outros estudos. Então, tem um famoso, de um pesquisador chamado Ronald Kessler, que é um professor da Universidade de Harvard, que ele fez previsão de suicídio num banco de veteranos de guerra americano. Daí, ele chegou ali a uma acurácia até maior. Um ano após a internação, ele conseguiu identificar com a acurácia de 80% quem iria ou não se suicidar. Mas vocês colocam nesses modelos o que é personalidade da pessoa, casos prévios? O que são as variáveis de entrada para vocês preverem esse comportamento? Esse modelo que a gente criou eram variáveis clínicas. Então, por exemplo, algumas variáveis que eram extremamente importantes na identificação de quem iria tentar suicídio eram se ele tinha comorbidade com o uso de cocaína, se ele tinha comorbidade com o transtorno de estresse pós-traumático, se eram pacientes que já tinham tido alguma hospitalização prévia. Então, esses pacientes, eles, em geral, eram os que a gente identificava como sendo aqueles que iriam tentar suicídio. Ela acha que o uso da cocaína é um fator importante, drogas são fatores importantes em geral em suicídio. Álcool, cocaína e crack, eles estão muito associados tentativas de suicídio ao suicídio completo. O que a gente conhece, vamos dizer, da cultura, dos artistas, dos cantores, dos roqueiros, que se suicidam, em geral, estava associado com o uso descontrolado de drogas. E qual é a correlação entre ter transtornos mentais e cometer um suicídio? Eles pegaram, então, pessoas que se mataram e aí foram fazer uma busca bem detalhada para identificar se aquela pessoa tinha ou não uma doença psiquiátrica. A gente chamava de uma autópsia psicológica e se identificou que 90% das pessoas que se matam têm alguma doença psiquiátrica. Essa biópsia psicológica é feita com a família das pessoas, amigos, como é que é? Com a família da pessoa e com as pessoas próximas, né? Então, é uma entrevista detalhada com os familiares para identificar se aquela pessoa tinha ou não uma doença psiquiátrica. E até esses 10% que não têm o positivo, digamos assim, para ter uma doença psiquiátrica, os autores até se questionam se, na verdade, eles não conseguiram identificar através dessa entrevista. Então, existe uma correlação altíssima entre se suicidar e ter doença psiquiátrica. Talvez uma das principais estratégias preventivas seja, de fato, tratada essa psiquiátrica de base. O que nos interessa é detectar a probabilidade, o risco, e depois saber o que fazer. Sim. E essa correlação que você está falando indica que tem que tratar. Sim. Não é? Porque geralmente, olha, pobre coitado, coitada, vamos ser conversado, vamos fazer um grupo de apoio às vezes. Não é isso que precisa. Sim, sim. Sim, com certeza. O suicídio tem uma associação muito grande com as doenças psiquiátricas. E as doenças psiquiátricas que muitas vezes levam ao suicídio, como, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, a depressão grave, elas necessitam de medicamento muitas vezes. Quer dizer, não é, tipo, os amigos e a família ficarem cuidando ou coisa assim. Isso não vai adiantar. Os amigos e a família vão ter um papel importante no suporte ao paciente, né? Com o ouvido, Claro, claro. Mas é que a gente ouve, também, estou reportando coisas da cultura, que não é a minha área, mas a gente ouve falar, ah, não, pois é, não se mobilizaram o suficiente e tendo que resolver, talvez, o problema dentro do âmbito da família. Como se fosse um problema social, um problema local ali. Mas aí tem uma questão também interessante, que é o fato de que existem grupos mais vulneráveis. então, por exemplo, o suicídio entre pessoas, entre gays, lésbicas, é mais elevado. Mas eles não têm necessariamente mais problemas, mais transtornos mentais. Então tem uma componente, eu imagino, cultural também, ou de pressão social nessa história. Sim, com certeza. A população LGBT tem uma taxa de suicídio três, quatro vezes maior do que a população em geral. E aí entra muito, como eu estava mesmo falando, Carolina, é a questão muito de ser uma minoria social. Então, muitas vezes, dá uma aceitação por parte de pessoas importantes do convívio daquela pessoa, de familiares, eventualmente. E aí, essa fragmentação desse vínculo afetivo pode, de certa forma, influenciar nessa taxa de tentativa de suicídio. É claro que muitos fatores têm que ser explorados. a gente tem uma American Foundation for Suicide Prevention, uma instituição de financiamento de pesquisa em suicídio americana, prover uma série de grants para pesquisas em suicídio. E eles, hoje, eles colocam os LGBTs como sendo uma população chave para ser estudado pelo aumento da taxa de suicídio nessa população. Nós, por exemplo, em entrevista sobre depressão, eu me lembro de conversar com o Christian de que existiriam fatores genéticos que seriam predispositores e depois existiriam pessoas que seriam, se você sofre, por exemplo, um certo evento dramático na sua vida, algumas pessoas vão responder diferentes com relação a isso. Então, existe algum estudo que mostre a predisposição genética ao suicídio? De fato, existe uma contribuição genética para o suicídio. A gente vê uma observação muito grande assim, quem se suicida muitas vezes tem um familiar que tentou suicídio. Um fator de risco interessante se a gente quer ver se a pessoa pode ou não tentar suicídio é identificar se na família existe ou não pessoas que tentaram suicídio. Isso mostra a contribuição genética. Então, tem essa literatura, ela existe. E existe uma série de fatores. É a contribuição genética, os traumas muitas vezes que a pessoa sofre na infância e aí por um mecanismo que a gente chama de epigenético pode também estar associado ao desenvolvimento dessa assinatura que a gente está falando do suicídio, a pessoa ser mais suscetível a tentar suicídio. Traços de personalidades, às vezes pessoas mais ansiosas, mais impulsivas também têm maiores incidências de suicídio. Pessoas com um QI limitado, com certo déficit cognitivo, também apresentam maior incidência de suicídio. Uso de substâncias como a gente estava falando, cocaína, álcool, tem crack, essas substâncias todas elas levam ao comportamento também mais impulsivo que pode estar associado ao suicídio. O próprio traço mais impulsivo, acho que eu estava até comentando, também está associado ao suicídio. Doenças psiquiátricas não tratadas, então todos esses são fatores se a gente pegar do ponto de vista mais individual. Associado a isso a gente vai ter os fatores de um ponto de vista mais populacional, digamos assim, que aí por exemplo acessar os meios em algumas regiões da China onde a taxa de suicídio é alta porque eles vendem alguns tipos de agrotóxicos lá que se a pessoa consumir a letalidade é altíssima. Quer dizer que se é fácil aumenta a incidência. Aumenta a incidência. O método utilizado para se matar é mais letal. No caso nos Estados Unidos a maior, a maneira mais comum de suicídio ou entre as maneiras mais comuns são as armas de fogo. São as armas de fogo. Nos Estados Unidos tem país que tem maior concentração digamos assim de porte de arma na população e cerca de metade dos suicídios são por arma de fogo. E tem todo um questionamento acerca da legislação de arma de fogo nos Estados Unidos. Se não deve ser mais digamos assim detalhadamente estudada para saber quem pode de fato ter uma arma de fogo. Levando em conta esses fatores de risco que a gente estava conversando sobre. Levando em conta esses fatores de risco que a gente estava comentando sobre para diminuir essas taxas de suicídio. A taxa de suicídio nos Estados Unidos é 10, 11, 12 por 100 mil habitantes. A taxa de suicídio por arma de fogo é 6 por 100 mil habitantes. Se a gente pegar a Inglaterra que não tem essa porte de arma tão disseminada como tem nos Estados Unidos a taxa de suicídio por arma de fogo lá é 0,2 por 100 mil habitantes. Sim, mas a taxa base de suicídio é tão grande quanto o americano. Só que os outros meios ou não? Não é tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos se tu pega taxas de suicídio por arma de fogo é aproximadamente 6. Taxas de suicídio por outros métodos que não de arma de fogo também é 6. Na Inglaterra taxa de suicídio por arma de fogo 0,2 por 100 mil habitantes. Taxa de suicídio por outros métodos que não de arma de fogo também é 6. Perdeu foi as ondas de fogo. Então, diante desse achato será até um editorial recente numa revista famosa da psiquiatria que é o Lancet Psychiatry então colocando esse ângulo comparando os dois países e aí mostrando será que não é da gente para a gente diminuir taxa de suicídio por arma de fogo nos Estados Unidos ou é da gente quem sabe talvez, não sei se por exemplo ou pelo menos fazer uma regulamentação mais restritiva baseado nesses fatores de risco ou seja, quem pode ter arma de fogo Mas é impressionante quer dizer então que tu reduz a praticamente zero a taxa de suicídio por armas de fogo em países onde a arma de fogo é mais restritiva e tu reduz a taxa de suicídio total quer dizer não só por esse método realmente é impressionante porque tu está restringindo um método extremamente letal E você gostaria de discutir com o tio agora um pouco o artigo recente que vocês publicaram onde vocês estudaram o impacto de uma série chamada Os 13 Porquês em português ou 13 Reasons Why foi uma série produzida pelo Netflix no ano passado e causou um horroroso entre os pais principalmente os adolescentes porque a personagem principal ela se suicida e ela grava fitas onde ela relata as 13 razões então cada episódio ela relata uma razão esse foi um estudo recente que a gente fez em colaboração aqui então com os outros autores era o professor Christian Killing e o professor Giovanni Salun a primeira autora do artigo uma bolsista de iniciação científica aqui do hospital que é a Aline Zimmermann o Arthur Cayet que é um residente também participou e o André Zimmermann também que é residente aqui do hospital também participou quando saiu a série então o 13 Reasons Why ficou esse questionamento na mídia será que essa série não estava induzindo as pessoas a tentar suicídio ou a cometer suicídio ao mesmo tempo que surgiu a série não sei se vocês lembram surgiu também aquele jogo que era o jogo da Baleia Azul que também foi alargamente reportado pela mídia a gente então ficou curioso acerca do impacto será que essa série faz com que as pessoas tentem mais suicídio ou será que elas ao ver a série de repente repensam aquilo ali e vão buscar ajuda ou será que as pessoas quando estão assistindo a série de repente conversam sobre o tema suicídio na família de uma maneira mais aberta e aí uma maneira até de discutir o tema e de ver meios de buscar ajuda então diante desses questionamentos a gente resolveu fazer esse estudo foi um estudo que foi feito pelas redes sociais então a gente criou uma página no Facebook e pessoas que assistiram a série elas respondiam a pesquisa lá e aí a gente incluiu mais de 20 mil pessoas adolescentes o estudo mostrou de uma maneira geral parece que quem assistiu a série aquelas pessoas que tinham em algum momento tiveram ideação suicida ao assistir a série diminuía a ideação suicida entretanto e aí que está o detalhe as pessoas que estavam mais deprimidas que estavam deprimidas graves e assistiam a série existia uma parcela considerável que aumentava a ideação suicida então isso mostra como o fenômeno é complexo para algumas pessoas assistir aquela série na verdade diminuiu a ideação suicida provavelmente poder falar acerca daquele assunto porque aquele assunto estava sendo debatido de repente buscar a atenção ou repensar sobre a questão da ideação suicida entretanto parece que para as pessoas que estavam deprimidas mais graves existia uma parcela de cerca de 20% dessas pessoas que estavam deprimidas mais graves que tiveram um aumento na ideação suicida mesmo entre esses deprimidos mais graves teve uma porcentagem considerável também que melhorou da ideação suicida de alguma forma aparece também a polêmica entre se um filme uma série violenta vai ter efeito de sublimar uma violência presa ou se vai ajudar a magnificar é parecido isso é o mesmo tipo de conflito porque também não se tem uma resposta para isso por exemplo se os jogos de videogame violentos se eles estão produzindo pessoas em série que são muito violentas ou simplesmente estão sublimando aquela violência a frustração do dia a dia eu acho que é mais ou menos do mesmo ângulo eu acho que são fenômenos complexos e a gente tem poucos estudos na literatura esse do suicídio até só para a gente ter uma perspectiva histórica de como é que isso surgiu lá em 1986 saiu um artigo tradicional numa revista famosa da medicina que é o New England Journal of Medicine que mostrou o pesquisador mostrou que depois de na Europa depois de alguns terem passado alguns programas que abordavam o suicídio que as taxas de suicídio teriam aumentado e aí em 88 saiu um outro artigo numa revista famosa também na medicina que foi até do próprio Ronald Kessner que é esse professor Wagner que mostrou que não que nos Estados Unidos isso não tinha acontecido depois que os programas na verdade até em certas ocasiões teriam diminuído as taxas de suicídio e ele até sugeriu e comprovou lá que esse achado do artigo do New England teria sido um artefato e para a gente resolver um problema de saúde pública como suicídio cujas taxas mundialmente ou vem se estabilizando ou em geral vem aumentando nos países a gente tem que falar sobre o assunto então não tem saída se a gente colocar ele esconder ele ou se não vai tornar um mito a gente não vai conseguir resolver o problema não tem isso indo nessa direção eu ia te perguntar isso por exemplo a pessoa que está com a ideação suicida ela comunica isso ou ela tem vergonha porque é um tabu porque ela vai ficar muito mais sujeita se ela não conversar mas vai crescer como é que é o comportamento normal ou não existe geralmente quem vai tentar suicídio dá pistas de que vai tentar e fala isso e fala e tem alguns estudos mostrando aí que cerca de 80% 83% se não me engano buscam até atendimento 45% buscam atendimento na atenção primária desse pessoal que tem aqui que tenta suicídio então assim ele sempre dá pistas até no seriado ela dá várias pistas ela tenta falar com os pais ela tenta falar com o pessoal do colégio ele vai dar em geral ele dá pistas e até tem um mito de que quem fala não tenta é um mito que se diz é o cão que ladra no muar é a mesma coisa para dizer fala demais e que não vai fazer que não vai fazer isso não é verdade na verdade aquela pessoa está dando pistas e aí tem que ser abordado no sentido de ou avisar os responsáveis por aquele adolescente no caso e em geral os pais tem que buscar o atendimento de um profissional da área de saúde mental então eventualmente no colégio se percebe ou se chega a coordenação do colégio que tem algum aluno com a ideação suicida é importante avisar os responsáveis para que esse aluno seja conduzido a um atendimento por um profissional da saúde mental eu queria voltar só um pouquinho nessa questão do 13 Reasons Why que também tem a ver com a prevenção que eu achei muito interessante o que vocês também encontraram sobre essa série que essa série trata do bullying que é como sendo uma das principais causas do suicídio sempre houve bullying mas eu imagino que hoje com a internet seja uma coisa mais espalhada então eu fico me perguntando vocês encontraram nesse estudo que depois da série os adolescentes passaram a ter vergonha de fazer bullying ou enfim diminuir essa questão isso seria uma maneira de prevenção talvez mostrar que o bullying faz mal e talvez mudar o comportamento dos adolescentes isso foi um caminho isso foi um achado bem interessante do nosso estudo porque esse de fato a grande maioria das pessoas dos adolescentes que assistiram a série após assistir diminuíram a execução do bullying então aqueles que praticavam praticaram menos bullying e o bullying está muito nessa população de adolescentes está muito associado ao suicídio a própria série narra isso ela é vítima de várias situações de bullying o bullying é como tu falaste ele sempre existiu agora que cada vez mais a gente está focando nele como um problema de saúde pública que deve ser abordado dentro do colégio e prevenido lá nos Estados Unidos existem então alguns programas de intervenção no colégio com o objetivo de combater o suicídio então os professores são treinados os alunos são conscientizados acerca do suicídio e o bullying é abordado nesse contexto também a gente falou de várias maneiras de prevenção já a gente já falou sobre conversar sobre medicar falamos sobre várias coisas mas tu estava se comentando antes que tinha que tem até um livro enfim uma cartilha criada pela OMS tem uma cartilha justamente da OMS para profissionais da mídia acerca do que reportar e do que não reportar ou como lidar com o suicídio na mídia então a série do 30 Reasons Why teve um episódio que mostra em detalhes como a paciente se matou então isso de fato foi um erro da série idealmente não é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde de mostrar de maneira explícita como se matar entretanto é como a gente estava falando é um assunto que tem que ser falado mas a gente tem que saber muitas vezes como falar então dentro dessa cartilha da OMS para a gente fazer aqui um resumo do que falar e o que não falar então em geral o interessante de falar é acerca de dar informações precisas de onde buscar ajuda do suicídio educar o público sobre fatos sobre o suicídio e prevenção do suicídio sem propagar os mitos a gente estava falando aqui de alguns mitos relacionados ao suicídio informar relatos de como lidar com estressores da vida ou pensamentos suicidas e como obter ajuda cautela ao relatar suicídios de celebridades então isso é interessante porque tem um estudo que mostrou que depois que uma celebridade morre nos 30 dias seguintes existe um aumento na taxa de tentativa de suicídio muito às vezes por uma questão de colocar um certo glamour naquele suicídio daquela celebridade cautela ao entrevistar então familiares ou amigos e multados daí o que não fazer não passar a mensagem de que o suicídio é uma solução construtiva para um problema não descrever explicitamente o método utilizado como foi feito no episódio 12 se eu não me engano da série não fornecer detalhes sobre locais onde cometer suicídio não usar manchetes sensacionalistas e não usar links de mídia social porque muitas vezes tem fake news ali tem vídeos inadequados muitas vezes e nós como pessoas físicas o que a gente pode fazer caso a gente identifique uma pessoa que tem um pensamento suicida bom identificar uma pessoa que tem um pensamento suicida o ideal seria contactar então os responsáveis por essa pessoa e aí buscar um atendimento e orientar buscar um atendimento de saúde mental então essa pessoa provavelmente vai ter que ser atendida por um psiquiatra para ver se tem algum diagnóstico se precisa de alguma medicação e fazer uma abordagem também de prevenção então tratar a doença de base restringir o acesso a meios meios letais assim que mais letais e qualquer meio que a pessoa possa cometer suicídio também tem estratégias de saúde pública então melhorar o acesso a saúde mental essa medida interessante dessa cidade da Hungria que eles treinaram os médicos da atenção primária a combater o suicídio existem intervenções até interessantes tinha uma ponte lá na Coreia do Sul em Seul que era conhecida por ser um local onde o pessoal tentava muito suicídio e aí teve uma iniciativa privada da Samsung eles colocaram uma série de frases motivacionais na ponte a medida que a pessoa vai andando na ponte vai sendo iluminada as frases motivacionais e reduzir o suicídio drasticamente a taxa de suicídio então o suicídio embora seja um evento trágico é extremamente prevenível e uma outra coisa que tu falou que eu achei bastante importante é que não sei se eu entendi mal mas que a pessoa que está fazendo a ideação suicida que tem provável risco de cometer o suicídio ele não é completamente refratário à busca de ajuda muitas vezes a pessoa que está com a ideação suicida ela é de fato que é uma oportunidade de poder falar aquela lei busca ajuda é dar de fato muitas pistas no meio do caminho então a mensagem é que a gente tem que se aproximar das pessoas que as pessoas vão aceitar essa aproximação tem que se aproximar orientar buscar ajuda de um profissional aqui no Brasil a gente tem o centro de valorização à vida também que é uma linha de crise que pessoas que estejam em sofrimento agudo com a ideação suicida podem ligar é um oito oito o número e são pessoas treinadas para lidar com esse tipo de situação e de encaminhar essas pessoas para um atendimento também então suicídio de fato tem que ser um tema falado a gente tem que falar eu me lembro de um caso também de atender às vezes adolescentes que às vezes são situações complexas com o adolescente quando está com a ideação suicida e os pais não querem muitas vezes falar sobre o assunto e aí a gente tem que abordar esse assunto na família conversar com os pais sobre o assunto colocar aqui o suicídio paciente com depressão um paciente está muito deprimido é um sinalizador que a depressão está muito grave e aí a gente tem que abordar e tratar então hoje o programa foi sobre suicídio e para falar sobre isso nós convidamos o professor Ives Passos que é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da URGS e estivemos presentes eu, Carolina Brito e o Marco de Arte ambos do Instituto de Física da URGS o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS